Meu pai, hoje em dia, pô, nossa relação é muito boa. Minha família toda veio de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, mano. Humildade, simplicidade, se ligou. Meus pais eram separados e depois de 10 anos eles se casaram de novo. Eles ficaram 10 anos separados? 10 anos separados e se casaram de novo. E durante esses 10 anos eu continuei morando em Realengo. Meu pai teve uma oportunidade de emprego pra trabalhar como corretor de imóveis. Abraçou a oportunidade, começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí ele já não morava mais lá em Realengo, se ligou. Aí meu pai sempre me levava pra viajar no meu aniversário. Ele me levava pra algum hotel, fazenda, alguma parada pra gente estar junto. Se ligou, porque mesmo a gente não morando junto na minha infância assim, meu pai sempre foi presente. Nunca me deixou faltar nada, se ligou. Nunca me faltou comida, nunca me faltou roupa. Nem pela parte do meu pai, nem minha mãe, nem meus avós, que era com quem eu morava. Meu avô, minha avó, minha tia. Se ligou? Então, irmão, não tenho o que reclamar. Se não te falta comida, não tenho o que reclamar. Se ligou? Não era uma vida de ostentação, mas não era uma vida que faltava nada, irmão. Eu criança, não me falta comida. Tudo que eu pedia pro meu avô por dia era um real. Qual é, avô? Me dá um real aí. Vou jogar flip. Se ligou? Não tinha o que reclamar, irmão. Sim. E aí, quando teve um dia, meu aniversário de 13 anos, meu pai queria me levar pra viajar, eu falei, pô, pai, vamos levar minha mãe. Eu falei, pô, mas tua mãe não deve aceitar, não sei o quê. Eu falei, ah, vou falar com ela, papapá, papapá, minha mãe foi. Aí começaram a se falar de novo, tal, tal, tal. Aí eu lembro até hoje, que um dia eu tava em casa, em real, com a minha mãe. Aí era dia dos namorados, minha mãe se arrumando, eu falei, tá indo pra onde, mano? Dia 12 de junho. Ah, vou encontrar teu pai. Aí eu, caraca, que irado, mano. Por dentro, eu falei, caraca, que irado. Você que arretou seus pais. E eu sempre tinha a maior vontade de ter irmão, mano. Sempre falava, pô, eu queria ter um irmão, mano, porque eu era filho único. Queria ter um irmão. Aí, mano, meus pais voltaram, se casaram de novo. Meu pai, na época, tava morando em Laranjeiras. Aí eu fui morar em Laranjeiras, eu, meu pai e minha mãe. Aí minha mãe engravidou do meu irmão. Lucas. Aí teve meu irmão Lucas, passou um ano e um mês, nasceu minha irmã Maria. Caralho. Tipo, meu irmão era pra vir. A minha irmã foi, tipo, do nada assim. Foi no hospital, ponta grávida. Mó, minha mãe desesperada, chorando. Ai, que isso, vou ter outro filho, acabei de ter filho, como assim, pá? Hoje em dia, tenho meu irmão e minha irmã. E, mano, era uma parada na época, porque, tipo assim, pra quem me conhecia em Laranjeiras, eu era favelado, porque eu tinha vindo de Realengo. E pra quem eu era de Realengo, me vim pra Laranjeira, pô, virou playboy, foi pra Laranjeira. Laranjeira é um lugar de... É um lugar da hora, é um lugar da hora, tranquilo. Tipo, é um lugar nobre, no Rio, assim. Da hora, mano. É. Hoje eu moro num lugar, tipo, bem caro, um dos lugares mais caros do mundo, assim, se eu não me engano, que é Ipanema. Moro com meus pais ainda, tô vendo um lugar pra mim já, meus pais não aceitam muito isso, falam, pô, não, fica aí com a gente, pá, não vai não. Pô, vou fazer 28 anos, pai. Cê é louco. Saí de casa, minha mãe chorou. É? Que nem criança. Minha mãe chora comigo em casa, mano. Cê demora pra voltar, ela já tá chorando. Ô, Leninho, volta. Mas, mas, mas os seus pais, quando cê falou, pai, mãe, você é o rapper, o que que eles falaram? O que que tu acha que eles falaram? Para que cê é maluco. Se ligou, tipo assim, não, não foi o rapper, mano, já era skatista, já era mais maluco ainda. Cê já tava mostrando que cê era maluco pra eles, né, mano? Tira o casal que deu um calorzinho de leve, né? Tira aí, cara. Aí, mano. Cê consegue tirar? Porque, caralho, é zip, é... Conseguiu pôr, tem que conseguir tirar, pai. Aí, mano, onde é que eu tava? Ah, tá. Tava morando em Laranjeiras, tal, com minha família, aí pai, depois a gente se mudou pra Ipanema, nessa época eu era mais novo, né? Eu tinha... 17 anos, por aí, 16 anos. E aí, meu pai me botava pra fazer os corres, tipo assim, de office boy, pô, vai no centro, no centro pagar não sei o quê. Ele trabalhou com imóvel, ah, vai pagar ITBI na prefeitura pra mim, eu ia. Vai na casa de não sei quem pegar um documento, vai entregar um documento, não sei o quê, tal, 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 tal. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu tirei o Cresce, se ligou? O que que é o Cresce? Cresce é o que você precisa pra trabalhar como corretor de imóveis. Eu tenho o Cresce e eu posso exercer a função de corretor de imóveis. Cara, que da hora. Aí trabalhei uma época com meu pai como corretor de imóveis, só que meu pai viu que eu não tava feliz, assim, se ligou? E na época meu corre era muito do skate, mano, eu andava de skate até altas horas. Eu trabalhava de 9 às 6 horas da tarde, tipo, era até as 7, só que eu saía às 6 pra buscar meus irmãos na escola, levava meus irmãos pra casa, pegava na faculdade 8 horas, saía 11, 11 eu pegava o skate e ia andar, chegava em casa 3 horas da manhã. Caralho, mano. Nossa, mano. Moleque era um atleta. Caralho, mano. Chegava em casa 3, 4 horas da manhã, 9 horas eu tinha que tá de terno e gravata na imobiliária. E fazendo isso durante muito tempo, meu pai um dia, um sábado, eu acordei atrasado, mano, já acordei botando terno, correndo, correndo, ele falou, ué filho, chega aí. Sentou comigo assim, ele falou, mano, tô vendo que tu não tá feliz no que tu tá fazendo, teu sonho é outra parada. Então, pega pra correr atrás do que tu tá pensando agora, um tempo, e se não der certo, tu vai ter que voltar a trabalhar, porque, mano, tu não é mais nenhuma criança. Aí comecei a andar de skate sem saber o que fazer, irmão. Tipo assim, cara, o que eu tenho que fazer pra ganhar dinheiro, papapapá, comecei a ganhar os patrocínios indie leve, mas nunca grana. Aí, pum, fui fazendo, pô, a relação lá em casa não tava tão da hora, você ligou? Não tava mesmo. Hoje em dia, mano, é maior paz, mas não tava maneiro, porque, por exemplo, meu pai é o cara que, a família do meu pai, mano, meu avô, pai do meu pai, eu nunca conheci. O meu pai nunca comeu fora de casa, você ligou? A família do meu pai nunca levou ele pra jantar, pra almoçar fora de casa. Nunca teve esse momento. então ele como, pô, batalhador, sofredor, e teve uma oportunidade de fazer o cresce, que foi o que eu tirei, que alguém deu a oportunidade pra ele, mano, vou pagar pra você, tu vai lá e faz. Trabalhou, venceu na vida, conquistou a parada dele, tá podendo me pagar um estudo, me botar pra trabalhar, se ligou? E aí, eu abri mão disso tudo pra andar de skate, pai. Então, pai, ele imagina, pô, mano, eu não tive nada que tu tem. Agora que tu tá podendo ter, tu quer andar de skate, irmão, tu não sabe quando que isso vai te dar um retorno, e se vai te dar um retorno. Mas dentro de mim, eu ficava, mano, vai ter que dar certo, pai. Vai ter que dar certo, vai ter que dar certo, e trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí, conquistei algumas paradas com skate, da hora. Aí, em, soltei a primeira música. Aí, meu pai, várias vezes, conversava comigo, aí ele falou, mano, e aí, quando é que tu vai virar adulto de novo? Se ligou? Caralho. Pô, tu andava de skate, mano, agora, quer fazer música, irmão. Tipo, mas hoje, mano, eu consigo entender que era preocupação, não era a ideia de, tipo assim, pô, tu não vai conseguir. É mais a preocupação de, tipo, pô, mano, olha o mundo do jeito que tá. Pô, tu podendo fazer uma faculdade, tu vai andar de skate? Se ligou? Então, era algo... É normal de um pai, né? É, normal. Hoje em dia, eu entendo. Na época, não, na época, eu só chorava, e, mano, eu engolia meu choro e ficava na minha. E falava, enquanto eu moro debaixo do teto do meu pai, o que ele falar é lei e fé. Se ligou? E fé, e nossa relação hoje em dia tá muito boa. Mas na época era difícil, porque, às vezes ele não sabia como falar certo tipo de parada pra mim, e eu não sabia como ouvir. Então, pô, já teve uma vez que eu falei, mãe, vou sair de casa. Ela, pô, mas tu vai pra onde? Não sei, mano, pra qualquer lugar, só que eu não vou mais ficar aqui dentro de casa. E aí, meu pai chegou, trocou ideia comigo, me pediu desculpa pelo que tinha acontecido. Trocamos uma ideia. E, pô, meu pai desabafou várias paradas comigo, que me fez entender também a preocupação dele como pai. Se ligou? Por exemplo, pô, meu pai, quando eu tava pra nascer, o pai dele sumiu, nunca mais apareceu, até hoje não apareceu, não sabe se morreu, não sabe se tá vivo, não faço ideia. Minha avó, Conceição, faleceu de câncer, infelizmente. Se ligou. Então, meu pai sempre teve que ter essa carga de responsabilidade, e ele via em mim algo que ele queria que fosse parecido, só que, por não entender o meio que eu vivo, não consegue enxergar lá na frente, tipo, ah, não, meu filho vai conseguir isso aqui, vai ganhar um trocado dele aqui e tal. Aí foi algo que, mano, com o tempo e com a grana, foi mostrando que, que era outra ideia, que o bagulho não era uma vagabundagem, ah, não, só quero vagabundiar e viver do jeito que eu quiser. Se ligou? Então foi algo que foi construindo, eu fui conquistando a confiança dos meus pais e da minha família aos poucos. Minha avó, por exemplo, chegava em casa todo dia, que ela chegava na minha casa, ela falava, vê aí, já voltou à faculdade? Nossa, mano, pra você deve ter sido, pô, esquece, pai. Deve ter sido punk, hein, mano? já voltou à faculdade? Fala, pô, não. Deixa aqui, pai, pode deixar aqui em cima também. Não dá nada. Tô lançando isso. E aí, já voltou à faculdade? Falei, pô, não, mas vai dar certo. Não tinha muito o que falar, se ligou? Porque minha avó e meu avô foi quem me criou na minha infância, se ligou? Então, são as vozes que não tinha como eu falar, tipo, não entender a preocupação ou tratar como se fosse qualquer pessoa, não, mano. Mas eles se preocupam, se preocupam. Mas hoje eu entendo. Porque, tipo assim, minha mãe, até o tempo atrás ela ficava, Igor, você tem que estudar, filho, você tem que fazer a sua faculdade. Aí eu falei, mãe, se eu estivesse fazendo a faculdade, eu não ia ter comprado apartamento. Mas a gente entende, mano. Não, eu entendo, mas eu tenho, tipo assim, eu fico assim, caralho, aí eu tenho que parar, trocar uma ideia com ela, para ela entender. Porque, querendo ou não, é aquilo, né? Minha mãe foi doméstica a vida inteira dela. Então ela vendo que eu tenho a oportunidade de fazer a faculdade, ela fica, pelo amor de Deus, faz a faculdade. Porque é isso que está na cabeça dela, que é o certo. Meu filho não vai passar porque eu passei, né? Vocês não são alérgicos não, né? Por quê? Não. A ouro não, né? Não. Se fuder.